Brasileiro da segunda divisão, segundona no Parque Antártica, Palmeiras e Joinville. Magrão cruza pela direita e Lúcio faz um belo gol, 1 a 0 Palmeiras. Magrão chuta e Wagner amplia para o Palmeiras, 2 a 0. O Joinville diminui com este gol de Didi. Final, Palmeiras vice-líder 2, Joinville 1.